Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vim aqui falar com vocês sobre o que é baixa visão. Vocês conhecem? A baixa visão é denominada como a visão subnormal. É a perda da visão que ela não pode ser corrigida com óculos convencionais, leite de contato, medicação ou até mesmo a cirurgia. Mas hoje, aqui dentro do IFPE, nós temos um núcleo de apoio, que é o NAP, que é núcleo de apoio à pessoa com deficiência. O que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa com baixa visão nesse processo de ensino-aprendizagem? Podemos, então, junto aos docentes, ampliar os textos, ampliar provas e até mesmo perguntar o que ela precisa. Então, o NAP vem dar suporte à pessoa com deficiência.